Lucas ZS, solta a putaria, pô! Toma 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 Tom Toma na, toma na, toma na, toma na tetequinha Toma na, toma na, toma na, toma na tetequinha Lucas ZS solta a putaria porra Toma, 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 toma Tome, 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 tome Pra ficar de quatro que vai começar a sequência Quica, 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 senta, senta Quica, fica aqui, senta, senta Na minha pirata que ela sente a potência Quica, quica,ちょ, senta, senta Na minha pirata que ela sente a potência Tome na tome na tete queim Toma na tetequinha Lucas ZS, solta a putaria porra Toma na tetequinha 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 Obrigado.